A CIDADE NO BRASIL 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 O biai beho no nga hidea ou nga kauhala, kua korea, koe ua, koe uai haofa Lângi lângi, konbiaa kohavala, kohawhaahinga, maawhana teke fai Ua teke lava mai o lau fika i hea honi i horoi Ua teke haa ua lau fika heni, e kumea heni o ngo kauhala O que hê na káu halalaro mo káu halalota Koei o amilari eniei Hakei koei laua e motu a koei tí eniei faibá Kaatak fã mori mori koko e o que fiei whakatapa Tuku ia ke ketokwhaiha o malanga Tetao koufanga pe Ihe malu malu o ehe whakatapa O si lava ehe fineiki palestinina ni malanga eahan Kou amanaki pe Hei kai te ketokwhaiha faunga kiehe Koei viha koukho eksia Hai pangai Koei o koko le fã mori mori alto Koei tau tún kunai Koei e tau koumiti E toa kohangai tokelaura Fã mori mori alto Koei fã mori mori alto Koei viha koei tún kuiai Whakatapa hoko mailewa e sea Koei ha e proclama koe ni Koei tún kaa eane Koei tún kui taimi Ae au tamai kui insesi Koei pangoi ngahi apoi men kehe Koei koei Te tauwhaka nuku alofaa O taimi Na whawhaika e laka angi Hei kutau ki taimi Aku me e wai a ngoutoro Koei mahi noi talangata E whare ro tù Tau aia e Koei 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 O que é o que é o que é? O Hilo, que é o mota maikini. Hangegui urawe ane nai, toka ngayang, koe ngayi whameiteo e ahoni, ka apuke loto ke ave hokpare ki tau mua, okuia ye kato heni, pe okuikai koha tutuni, koe tutunia e toke ta. Kauke maafana foaki, okuia ipe kato i mua he, mea ura matatoa pe amoe toa koha ngaito ke lao. En tukupe kiai honga wha, osimea ipe e tau mua ia o tau uro to. Koeia, te tau wa inga whu ka kolo fuou he ahoni, oa mua te tau toe haimea fuou, koeia, oku siohakea tōnga kotoa ke kolo ko emi, he konao kolo oi. Koeia, koeia manakpe, koeia, koeia koeia koeh ta langatā, koeifu kau kau anaki koene tau kauo, pote karati moskiu kiyo i ti, koeia muonimoleto, koei kena udea fratōm. Koeia, 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 koea koeia hua ya bihaya, yah voinga ke hui ho paare ki tau mua. Tukupe ngaluré, koeia, koea manakpune, pe fai aiki, e fara hoko peo ha. Ke fei tuko kualua. Koeia, 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 koeia koeha homo. Tupu ngapê, e kulei rea koe ini, kuihia, kai teu-teu mai, ai parokalama koko. A manaki pê, o mong tokanga iang, ai kau whakotu-turu, e tamata aki, e taulea taritari, kai teu-teu mai, ai whaigatai ni. Kauhaia mongu, me whaelea taritari. Tulo, tulo, tulo. Pertukumuwa ke hwafangatu, hengahita la fakataku, na ei osifai atu kuehe, pefine, faefikau, faefikau se taita, tamuepea o kinahui, veikune, ee fale loutu, kai damu, kefaingamarii kueni, kefai atu haasi ifatongia, mao lalo, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é 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 o que é? 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 O que é isso? A . 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 Apoie é o Faofonga Faleareá. Apoie é o Aho e Lula Matatoa. Apoie é o Fautoago Hanga Ito Kelau. Apoie é o Facafixi Maí. A Finemotua, que é a Boohanga, que é a Finemotua. A Foquia, que é a Amoa. O Maí, que é a Caoaia. A Facacahoa, que é a Finemotua. . . . . E aí, tchau. E o se atonga ia Legendas por TIAGO ANDERSON . A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero saber que o povo, mas o povo são tão 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 tão. Agora eu vou falar o que é que é umление que está no Brasil, Ele vai mais para não mais. Ele afiou bem. Ele vai ficar bem. Eu quero que a gente tenha tachado. Ele não foi mais para ninguém. O colofou. Colofou. Tachamem que errou. O colofou lá tubou. O colofou lá tubou. O colofou. Ele não falava. Agora está aqui. Ele vai ficar bem. O colofou. Ele vai ficar bem. Você vai ficar bem. O colofou. Então, as habilidades. O colofou. E papá o mai, ono a eu pehe, tá bom o tomoto hei a mamãe. E mahi no ia, koto ngã, okurei ia, e haa boi off, o nau o tua. O tua goe nai pai ki ai, ai fua kama e hau o tomã, tubo uruat, na fe fua kama e mo sihova, e tau, e sihova hono kakai, mo hono kere kere. E haia ko e lao, putu tuk ai whanua, e wala koe ni e hua, ua pe, tau, e saabate, e maa o ni hono. Te taunio kere kere, o nau whakatau, o tokanga kiai ko foo. Koe mea ofa koe ea, mei kamata a laa kituroa, tei puke puke a hufura pe. Koe ea, e historiã ko foo o ho, faa bode vode pe. Koe mea ofa koe, e katoa a koe tau, ima o ful koe. O fitu o no, ki he, tau, ea lima na koe ea oi lotu. Fitu o no, na e tau, fulo, fula ea, tu po ufa. Koe fulofura, tu po ufa, o ne fulofura aki, a nge to fulpe, ko tau, malama koe ea ni nai. Koe kinao to, o kabe tau, falala kasi hoa, oi mo no ia a kinao to. Koe fulofura, tau le falala, tu po uwa, kasi hoa, Do pe ba a k tipo uwa, ki ea tu po uwa aki, na phe ba a kera a pas. Doki wa fulatau roka ati, a yma nai oli kolye ea ahiriki, Mea fi ee na e fay e, fay e, fay ee fay ea na e-gao te, fay fye se oan. Faye si hoa, e palha vi, tu po hau, a koe fae fadongia. Sihau vai emo é barrafica Falala sihau vai é barrafica Falala é barrafica sihau vai Icona em a ué Há ué Kota ué Kofo ué Ome brincess Ome tato, moquei muah Ome fóma muah e fóngua Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. que é bom tocar, e que não vou ver o que eu vou fazer. E é feito ou não, é feito muito bom. Não é homem, é falha aliá. É tudo o mundo, é falha aliá. O que não toco, também. O que eu não vou fazer, 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 em América. O que eu para o que eu falo? É a manhã, com uma respostaaround. Então, o que eu falo, o que eu falo, tanto o que eu falo. Mas, o que eu falo foi? A manhã, o que eu falo foi, o que eu falo é? O que eu falo, o que eu falo foi, que eu falo foi... OUWA, OUWA FALALHEIA, OUNA TOHA NAI FURAKI, ETUBO UWA. AUNCAIMA AMANI, KEITUOBEHOTOLOA, KOENHAO AQUIN, OUNA FURATAO. O que é o que é o que é? Que lhe dá-se ai, a go-foro. Te fia laupe, kou hui, e kou hui, o raia, oi todos o que o ua, a tupou o ua, que o poxiga o ua. E ai kou-foro, monefa mone muna, kou hui, te gai de ngao, a faa sune, a tupou o ua. Kou kou mai, katoa ngakoe, tahine kuiti, koutou. Katoa ngakoe, hei hōlo koe muna. A toa lai mōtou, tika i mojio hei hōlo koe, a koutou e muna. Kou hui, kou hui nā, koe e nei whai katoa koe, tau keau koe, koe e ngao koe e muna koe, koe e muna, koe e, ināsia koe, tau o taena, kedia auka koe mō beipa mā, kage i kukubu ke pē, kō lo tu, kukubu ke pē, kolo a, kukubu ke pē, kō me e koto a. Koe e gao, kou mone monea, a lo mē mōrēn. A lo mē mō tō koe, pho ki bē mō tō koe, eu e o trigo o corpo mas eu e O cara do que faz mais mais que ele é Vai ficar com o golfe Steve, DJ Vai a honra e com a mãe Mua a mãe O que vai mais me a mãe Tô com a mãe Música 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 Música